Declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados do YouTube para ampliar a participação social por meio da interação digital. O registro de presença do parlamentar se dará tanto pela posição da sua digital nos coletores existentes no plenário quanto pelo uso da palavra na plataforma de videoconferência. As inscrições para o uso da palavra serão feitas por meio do menu Reações do aplicativo Zoom ou por solicitação verbal do parlamentar. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento 233 de 2023 de autoria da deputada Flávia Moraes e por mim subscrito a fim de discutir a infraestrutura de conectividade para acesso à saúde. Eu gostaria de falar aqui que a deputada Flávia, ela se encontra no Ministério, ela já está a caminho, ela é autora desse requerimento e ela é relatora da subcomissão de telemedicina e telesaúde. Então, eu estou aqui, na verdade, apoiando a deputada Flávia na sua iniciativa, a deputada Flávia Moraes. E nós faremos uma sequência de audiências públicas por essa subcomissão. São cinco ou seis audiências. Nós já começamos a fazer de prontuário eletrônico e interoperabilidade. Nós continuaremos sempre às terças às 17 horas. Até o início de dezembro teremos várias agendadas. Então, é muito importante que os senhores acompanhem, deem sugestões, porque é uma construção conjunta. Então, anuncio a presença dos seguintes convidados. Senhor José Eduardo Bueno de Oliveira, diretor de Informação e Informática do Datassus, Ministério da Saúde, seja bem-vindo. Já convido o senhor para fazer parte da mesa, já que o senhor é o primeiro a fazer sua exposição. O senhor Nereu Henrique Manzano, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, e o senhor Demi Getico, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, NIC BR e CETIC BR. Comunico aos senhores membros desta comissão que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 15 minutos, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Dando início às exposições, passo a palavra por até 15 minutos ao senhor José Eduardo Bueno de Oliveira, diretor de Informação e Informática do DataSus, Ministério da Saúde. Boa tarde, deputada Adriana. Boa tarde a todos e todas presentes aqui. Meu nome é José Eduardo Bueno de Oliveira. Eu estou diretor no DataSus, que hoje integra a Secretaria de Informação e Saúde Digital, liderada pela secretária Ana Estela Dade, e espero poder contribuir com o debate aqui nesta comissão. O Ministério da Saúde, ele trabalha com diversos projetos sobre conectividade. Ele já tem alguns anos que vem provendo conectividade para hospitais federais e outras instituições vinculadas ao SUS. Mais recentemente, vamos falar mais na situação mais próxima, o ano passado, ele fez um processo de contratação, de licitação, em um projeto chamado InfoSus 4, que ele, com o objetivo de prover conectividade para hospitais federais, outras instituições vinculadas ao Ministério, bastante importante conectividade para organizações de unidades de assistência básica para a população indígena, para a CESAI, para os D6, e também para outras instituições vinculadas. Esse projeto, ele está quase na sua totalidade implementado, Então, estão com grande parte já funcionando nessas unidades. Além desse projeto, nós temos trabalhado... Oi? Nós temos trabalhado com apoio aqui de algumas consultorias aqui, e o nosso ex-deputado Bittar, que está aqui nos acompanhando, tem longa experiência nessa área de telecomunicações. Estamos tramitando junto ao governo federal, nos seus diversos órgãos competentes, Ministério das Comunicações e outras áreas do governo, um projeto para que a saúde se coloque na evidência, assim como a educação conseguiu. A educação conseguiu avançar com projetos, com recursos do FUST para conectar as escolas, e também recursos do leilão do 5G, que muitos nos inspiram no que pode ser vislumbrado para as instituições vinculadas ao SUS logo a seguir. Então, está em fase de revisão final, essas propostas que deverão ser encaminhadas em breve ao Conselho do FUST e ao Ministério das Comunicações lá, para que a gente possa avançar com esse desenho. Vale e cabe aqui salientar que esse estudo preliminar, ele tomou por base informações que são produzidas em larga escala, pelos institutos de pesquisa, pelo próprio NIC-BR, que realizou estudos com relação à conectividade, e eles também são parte das nossas referências, para que a gente possa preparar a nossa proposição. Um dado interessante, talvez, de colocar aqui, talvez para fomentar o debate, tem estudos aí que apresentam que cerca de mais de 80% das unidades básicas de saúde estão em uma proximidade de menor do que 500 metros de uma escola. Então, se a gente está chegando com a conectividade de qualidade nas escolas, esse pedaço de fibra ótica ali, essa meia, meio quilômetro no máximo, seria uma extensão, aproveitando, inclusive, trazendo um significado de resultado para a população maior, aproveitando esse investimento, enriquecendo, assim, essa iniciativa. Então, a gente tem estudado bastante esse tema e está na revisão final aí, para que a gente possa encaminhar junto com o Ministério das Comunicações e os demais órgãos aí que compõem e que discutem essa temática. Ainda, a gente pode falar um pouquinho sobre a iniciativa do Norte Conectado. Recentemente, o nosso presidente da República esteve na região norte, inaugurando um trecho que se convencionou chamar de Infovia 01, que é um cabo de fibra ótica que foi estendido no leito do rio, conectando vários municípios da região norte, dos estados ali, do Amazonas e do Pará, chegando com conectividade de qualidade, aonde não se conseguia chegar. É um projeto, já que vem de longa data, ele iniciou nos governos anteriores, passou por diversas mãos, teve o apoio, inclusive, das Forças Armadas para auxiliar na execução dessa grande obra, e que a gente já vê resultados muito interessantes. No ato da inauguração, o presidente teve a oportunidade de utilizar dos meios de comunicação que são utilizados pelos profissionais de saúde para atender através, e o que muito nos orgulha, desse momento em que a telesaúde, que tem uma gestão tripartite, que é uma gestão que engloba todas as esferas da federação, com forte participação, trabalhando com o Ministério das Comunicações para fomentar o uso dos nossos aplicativos, e das suas vacinas. Então, a gente vem trabalhando bastante com o Ministério das Comunicações para que os dados de saúde, dos de saúde, que aí, no momento oportuno, quando falarmos de interoperabilidade, a gente vai poder escorrer um pouco mais. Nesse sentido, em reunião, a semana passada, foi o programa Internet Brasil, o chip neutro, para que nós possamos alcançar esse chip, numa primeira etapa, para 50 mil, para subir, cadastrar os dados, subir os dados, nos sistemas do Ministério da Saúde, nos sistemas dos municípios, nos sistemas dos estados, para que, para que, por um momento, 50 mil chips, não é pouca coisa. Mas a gente sabe que, no nosso, no embate cotidiano, que a gente acompanha e tem essa determinação, essa vontade de que seja cada vez melhor. Então, deputada, eu acho que, a gente pode abrir o debate aí, o Norte Conectado tem outras fases, o InfoSus terá outras fases, o chip terá outras fases, a conectividade das unidades básicas de saúde, através dos recursos, articulados com a educação e com os recursos do Fust, terá outras fases aqui para frente. E esperamos contar ali com o apoio e o auxílio daqui, desta comissão, da deputada e dos demais parlamentares e das pessoas que estão presentes. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, eu agradeço ao senhor José Eduardo Bueno de Oliveira por sua exposição e passo a palavra, por até 15 minutos, ao senhor Nereu Henrique Manzano, assessor técnico do CONAS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Seja bem-vindo, senhor Nereu. Obrigado, senhora deputada, a todos os demais deputados presentes, meus colegas aqui no debate, Eduardo Bueno, diretor do DataSus, o Demir Gótico, do nick.br, da cetic.br, é muito bom participar desse debate. Eu vou só compartilhar aqui a minha tela. Rapidinho. Já está aparecendo. Vocês estão bem? Estamos vendo, sim. Bom, inicialmente, então, agradecer. Só passar muito brevemente alguns slides, alguns até eu já havia apresentado em uma audiência pública anterior, na presença da própria deputada Adriana Ventura, então, vou passar bastante rapidamente. Mas, primeiro, dizer um pouquinho por que a gente precisa de conectividade. A primeira questão é que para você ter informação do sistema de saúde e a troca de informações e o uso da informação a partir do seu entendimento, da sua interpretação, para gerar conhecimento, para tomar decisão e ação, e tomar a ação, é fundamental tanto para as ações de vigilância como para o planejamento das ações do setor de saúde. Então, e para você produzir informação, você vai precisar ter sistemas integrados e, ao mesmo tempo, conectar esses sistemas entre si. E temos uma situação presente que foi evoluindo ao longo do tempo de fragmentação excessiva das informações, problemas crônicos de tanto da criação de novos sistemas por cada área técnica do Ministério, dificuldades no acesso às informações para os estados que também geraram uma demanda de estados e municípios para os desenvolvimentos de sistemas próprios que gerou, sempre mostro essa figura, a Babel que nós temos hoje e que estamos aí trabalhando a partir da Política Nacional de Informação e Informática e Saúde para a integração das informações que a gente possa realmente ter o acesso à informação e realmente produzir a informação tanto para a gestão como planejamento como para a integração das informações. a outra aspecto importante é a necessidade de que a informação seja utilizada em todos os pontos de atenção e a gente possa ter acesso às informações referentes, ao cuidado de cada paciente em todos os pontos da saúde. Se nós queremos sair num sistema fragmentado e hierarquizado para uma rede de atenção à saúde e que todos os pontos de atenção estejam articulados à atenção primária como ordenadora do cuidado, nós precisamos que não só o paciente circule entre a atenção primária e entre os vários pontos de atenção mas também as informações referentes ao cuidado desse paciente circule entre esses pontos de atenção para eu circular essa informação obviamente eu preciso da entrada do dado do momento do cuidado para isso eu preciso do controle eletrônico eu sei que não é o foco aqui mas para que essa informação se cule entre os vários pontos de atenção a partir da implementação da rede nacional de dados em saúde que vai que dentro da proposta vinda a partir da política nacional de informação informática vai estar integrando todas essas informações é fundamental que essas que todos esses pontos de atenção estejam conectados com a internet de boa qualidade e várias dessas ações que estão sendo aqui colocadas o que precisa ser feito já está previsto e factuado desde a primeira versão essa versão que eu estou colocando aqui de 2021 desde a primeira versão lá atrás já previa mas a nova política que nós factuamos em 2021 aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde que já colocava dentre outros pontos a necessidade de se instituir uma plataforma nacional de integração de dados que seria a RNDES necessidade de se aprimorar a governança do uso da informação a necessidade de desenvolver sistemas com tecnologias compatíveis e integradas e ela já colocava dentre as suas diretrizes para a informatização a inocência de padrões mínimos de infraestrutura e segurança mas também o estímulo a sistema de pontuário eletrônico e para isso aqui no inciso 3 a necessidade que você tenha a implantação de uma infraestrutura e prosseguir as necessárias para a área de saúde digital que necessariamente envolveria uma articulação com outros setores como a gente teve aqui na fala que me antecedeu do José Eduardo Bueno a boa notícia da articulação que se iniciou a partir dessa gestão tanto com o Ministério das Comunicações como com o Ministério da Educação que foi por causa de outras várias iniciativas no sentido de você realmente buscar iniciativas que favoreçam a implantação da infraestrutura necessária para a área de saúde digital do país e colocava também dentro das suas diretrizes para um ambiente de coletividade dentre outras a necessidade de você estabelecer padrões de protocolo de impenatabilidade entre os diversos sistemas e dispositivos de saúde com RNDS ou seja as diretrizes do que precisa ser implementado já estão delineadas a partir da política da história de formação e informática de saúde e a partir dela o planejamento da estratégia a ser adotada também já está pactuado através da estratégia de saúde digital para o Brasil e dentre as suas várias prioridades prevê também a criação de um ambiente de interconectividade para permitir que realmente a rede nacional de dados em saúde potencialize o trabalho colaborativo em todos os setores de saúde que é o que vai interligar todas as informações então é RNDS saindo de uma interlocução de cada sistema um sistema necessidade de criar um mecanismo de integração entre cada sistema e que toda essa conectividade toda essa integração se dê através da rede nacional de dados em saúde e o ponto que a gente o reparo que a gente faz é que essa rede seja descentralizada e hoje no momento ela ainda está totalmente centralizada no ministério da saúde e aqui foi pactuado já no início desde o início da discussão da rede nacional de dados em saúde você tem um slide do antigo diretor da Tassuz na época que já colocava que a proposta era que essa que a RNDS se fosse implementada a partir de uma rede descentralizada a partir da implementação de contêineres que chamamos de contêineres em cada estado bom diante disso nós temos como principais desafios consolidar a implementação da rede nacional de dados em saúde com a incorporação da RNDS nos vários sistemas principalmente na informação da atenção primária aquilo que eu já havia comentado da federalização das bases de dados nós precisamos que esses dados não fiquem totalmente centralizados no ministério mas descentralizados minimamente em cada secretaria estadual de saúde obviamente isso vai exigir infraestrutura coletividade e equipes adequadas frente a essa responsabilidade que vai ser assumida mas minimamente a gente precisa enquanto você não tiver a federalização total com a implementação das redes estaduais desculpem a garantia do acesso para os entes internacionais a essas bases de dados e para a alimentação das outro grande desafio que nós precisamos priorizar que a alimentação da informação ocorra um momento cuidado nesse sentido nós já avançamos bastante na atenção primária de saúde mas temos muito ainda que avançar especialmente na atenção colateral especializada e na atenção hospitalar com a implementação de prontuários eletrônicos em cada ponto e para isso a gente vai precisar adotar esse serviço de infraestrutura com equipamentos e conectividade e quando a gente fala de conectividade nós precisamos falar de internet de qualidade que acredito na apresentação dos colegas do Dr. Demir do TIC Saúde ele vai por exemplo mencionar o CIMET que é um sistema que é implementado pela 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 CITIC pelo link.br em parceria com o Conasemes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde que ao fazer essa avaliação da qualidade da internet se percebe o quanto a gente precisa avançar principalmente na região norte do Brasil e para isso nós vamos precisar de realmente de investimento e a gente fica muito feliz de ver as iniciativas que já são sendo implementadas pelo Ministério da Saúde temos também negociação projetos que são em discussão com a Secretaria de Informação de Saúde Digital que nos vejam bastante otimistas inclusive com a disponibilização de recursos a partir do processo de diagnóstico assim implementado e da criação de planos de transformação digital em todos os estados e municípios eu não vou me adiantar porque é um projeto que ainda vai ser lançado pelo Ministério da Saúde mas que nós já estamos nem foi apresentado aqui pelo eu ainda estou subindo que se deu mas nesse processo de negociação que já iniciou em ambiente tripartite estamos bastante otimistas de que pela primeira vez que nós vamos ter realmente recursos mais significativos para apoio a estados e municípios no fortalecimento dessa infraestrutura nós temos hoje uma situação no início do no início da implementação do sistema único de saúde cerca de 70% dos gastos em saúde no país eram federais em torno de 30% dos estados e municípios hoje 64% do que se gasta em saúde no Brasil vem de estados e municípios a participação federal reduziu para 36% nesse sentido iniciativas como essas que já foram citadas pelo doutor Eduardo outras que estão em discussão nos deixam bastante otimistas de que a gente vai ter um apoio maior da gestão federal considerando principalmente que nós precisamos trabalhar com equidade as condições dos municípios de menor porte em algumas regiões e das grandes desigualdades que existem no Brasil exigem realmente principalmente em algumas regiões em alguns municípios uma maior participação da gestão federal agora quando a gente fala de alimentação e informação no momento de cuidado a questão da conectividade é fundamental mas também nós temos que trabalhar uma estratégia de educação permanente capacitação e informação em saúde digital nós temos que aumentar o conhecimento em saúde digital de todos os profissionais de saúde não só dos profissionais mas também dos próprios dos usuários iniciativas como o Ponexu são importantes nesse sentido e precisamos avançar também na atualização tecnológica dos diversos sistemas de informação e uma estratégia nacional de disseminação das informações monitoramento e avaliação então já concluindo aqui a situação que nós temos hoje é que nós tivemos um investimento muito grande em termos de implementação de prontuário eletrônico temos uma solução hoje bastante viável para a atenção primária mas também aqui temos que avançar muito na questão da conectividade nos pôr de atenção da atenção do aparelho especializado a atenção de falar nós ainda temos uma fragilidade na verdade maior do que na atenção primária pelo esforço que vai ser necessário para a adoção do prontuário eletrônico e também para a infraestrutura ser implementada nesse serviço lembrar que falar de prontuário eletrônico não é só ter um software ter uma é fundamental existir um software público como por exemplo o estúdio do prontuário como a GHU a GHUs e outras soluções abertas para a alimentação das informações mas também o investimento necessário para a implantação desse processo para a formação para a formação para a estruturação de todos os espaços tanto na atenção hospitalar como na atenção natural especializada é muito mais do que só você disponibilizar um software o esforço a ser implementado é muito grande e para isso recursos serão necessários mas concluindo a impressão que a gente tem hoje de que nós já temos como eu já coloquei um direcionamento dado do que precisa ser feito precisamos partir para a concretização para a implementação dessas ações e temos motivos hoje para ser otimistas diante de vários projetos que estão sendo implementados e discutidos do que o ambiente tem partido e obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui em nome do nosso presidente Fábio Baqueretti que está presente no nosso secretário executivo jurandico puloso está presente aqui nesse debate muito obrigada senhor Nereu Henrique Manzano por sua exposição e antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado eu quero anunciar aqui a presença da deputada Flávia Moraes eu já tinha avisado que você ia chegar deputada que a senhora estava no ministério que é realmente autora do requerimento desse das próximas audiências e é a nossa relatora da subcomissão especial de telemedicina telesaúde e saúde digital então eu vou passar a palavra para a deputada Flávia para ela fazer a saudação dela antes de a gente passar para o próximo convidado funcionou aí? acho que sim é isso obrigada deputada Adriana que preside essa subcomissão que tem aí uma marca registrada nessa casa em defesa da telesaúde da telemedicina que faz um grande trabalho e que me honra muito poder trabalhar conosco nessa subcomissão essa audiência pública de hoje ela nos traz a oportunidade de debater e discutir um pouco sobre o acesso a essa conectividade as possibilidades os desafios as soluções para que a gente possa atuar não só nas discussões da comissão mas também em relação ao orçamento e tantas outras questões que nós podemos ajudar aqui então a gente está aqui para ouvi-los quero agradecer a presença dos nossos expositores das pessoas que vieram contribuir com essa construção é algo muito novo no país e quando a gente pensa em saúde no nosso sistema que é universal a gente quer e busca acesso para todos então por isso mesmo a gente entende que a telemedicina é o caminho a telesaúde é o caminho mas a gente não pode ter isso e as pessoas não conseguirem acessar então por isso a gente vem aqui fazer essa discussão obrigado mais uma vez pela presença e vamos continuar acompanhando essa audiência pública muito obrigada primeiro uma informação rápida o que é o NIC-BR o NIC-BR digamos a sua origem está amarrada à delegação do ponto BR quando nós ganhamos o ponto BR do registro internet geral da IANA isso foi em 89 então de lá para cá nós cuidamos teoricamente do ponto BR e a partir de 97 nós passamos a ter o registro não mais gratuito e com isso nós damos recursos não só para manter o BR funcionando bem graças a Deus o BR é considerado modelo em vários lugares do mundo e já passamos 5 milhões e 200 mil registros no BR mas sobrou recurso para ser aplicado de acordo com o comitê gestor que foi criado em 95 para atividades de suporte à internet brasileira então nossa função nesse caso é aproveitar o que sobra da arrecadação do BR que não é não é desprezível como eu falei e usar para diversas atividades de suporte à internet brasileira como por exemplo pontos de troca de tráfego somos o maior ponto de troca de tráfego do mundo aqui em São Paulo atualmente passamos da Alemanha e outras atividades uma delas é o TIC Saúde que é o que eu vou mostrar rapidamente hoje o TIC Saúde começou em 2013 então o TIC são tecnologia de informação e comunicação a gente faz estatísticas desde 2007 a gente faz estatísticas temos o TIC Domicílios o TIC Kids Online o TIC Governo Eletrônico o TIC Empresas e um deles desde 2013 é o TIC Saúde e a nossa função aqui é só monitorar o que acontece ou seja ser um termômetro do que acontece na área eu vou fazer uma apresentação rápida e não vou tomar muito tempo dos senhores essa apresentação está disponível todos os dados dos TICs nossos são disponíveis abertos você pode entrar na internet e recolher esses dados e temos inclusive formas de vasculhar aquilo e procurar de forma mais adequada para cada caso o que é importante já destaco aqui agora é o seguinte a gente tenta fazer e a gente faz essas estatísticas em métodos que sejam adequados internacionalmente ou seja são comparáveis com de outros países as nossas estatísticas são comparáveis com o que a ITU gera com o que a OECD gera etc e tal que dá uma boa comparação no Brasil e mais que isso é importante que e aí eu peço colaboração dos senhores também que nos sugiram perguntas a serem incluídas nas próximas estatísticas porque a partir dessas perguntas que os especialistas definem nós temos a melhor fotografia do processo eu vou tentar colocar aqui rapidamente essa apresentação vamos ver se funciona e se funcionar a gente segue por aí deixa eu ver onde é que está esse negócio aqui deve estar aqui vamos ver se entrou muito bem está visível aí está visível pode continuar vamos lá o CETIC como eu falei é um centro que faz estatísticas sobre a internet ele é um centro Unesco nível 2 nós ganhamos essa qualificação já tem uns 10 anos que nós somos centro Unesco portanto temos digamos credibilidade nessa área e a metodologia nossa como falei é bastante comparável internacionalmente eu sou do NIC o CETIC é um dos departamentos do NIC o nosso pessoal hoje está boa parte envolvido também com o negócio do IGF lá no Japão então não tem tanta gente aqui nesse momento eu farei essa apresentação improvisadamente mas de qualquer forma essa apresentação é do CETIC aqui tem um exemplo mais ou menos que a gente faz tem um monte de pesquisas como falei aí TIC Educação TIC ONGs TIC Governo Eletrônico TIC Kids Online etc e tal várias delas aí algumas são anuais algumas são bianuais etc e tal e nós temos também alguns estudos setoriais e eu podia comentar que os estudos setoriais foram bastante importantes por exemplo durante a pandemia para verificar a influência da pandemia nos diversos nas diversas áreas na área de cultura na área de governo na área de saúde foi muito bem comentado aí o Telesaúde que são coisas que surgiram nesse período e temos também relatórios na área como falei a nossa função básica é medir sentir o que é feito qual é o termômetro da área e evidentemente nós não geramos política pública isso é coisa do governo mas nós somos um gerador de subsídios para que as entidades responsáveis pela governança leiam e tomem as providências que acharem melhor então essa conectividade na saúde contou com dois órgãos do NIC o primeiro é o CETIC que eu comentei o segundo é o CEPTRO que tem um sistema de medição chamado CIMET o CIMET é um sistema de medição bastante ligado para medir qualidade da conexão internet em cada lugar ele tem um esquema físico com uma caixinha que a gente desenvolveu e também tem um esquema de software que é mais fraco evidentemente porque o software depende da máquina está ligada ou não a caixinha funciona com a máquina ligada ou desligada e nós conseguimos medir isso aliás foi bastante útil até na divulgação da escola conectada que a gente tem colocado essas caixinhas nas escolas para medir a qualidade da conexão então hoje tem aí 4.400 estabelecimentos com CIMET instalado e um mar de medições já foram realizadas então esse conjunto de medições da conexão física com perguntas específicas sobre os departamentos ou as instituições de saúde dá uma imagem boa do processo então eu vou rapidamente passar indicadores de 2022 de saúde como eu falei os nossos dados tem comparabilidade internacional OECD OMS CEPAL etc e tal e qual foi a população foram os estabelecimentos de saúde brasileiros sejam privados ou não em todas as regiões do país e foram feitas entrevistas durante a pandemia telefônicas e também com questionários agora a gente está voltando a entrevistas presenciais cobertura nacional e foram então em 2022 testados ou questionados 2.127 estabelecimentos de saúde e vários profissionais também então vamos lá primeiro em relação a conectividade a informação boa que é mais ou menos também óbvia é que em relação a internet todos eles tem alguma conexão não quer dizer que a conexão é ótima mas praticamente todos os estabelecimentos tem conexão a internet estabelecimento de saúde está escrito aí 92% é o menor índice 97% em geral o índice melhor e o 92% em geral é mais na região norte e nordeste a gente faz essa divisão por regiões para saber como é que isso está em relação ao país então vou ser bem rápido aqui esse gráfico tem pouca informação na verdade porque todos os números são bons mas dá para ver que na região norte está um pouco pior você tem 92% de acesso à internet e 97% de equipamentos com computador são duas coisas separadas pode ter computador e não ter acesso à internet é claro que para ter acesso à internet provavelmente você vai ter que ter computador esses números mostram como está a situação como eu falei é praticamente uniforme não precisamos perder muito tempo quanto a isso em relação à evolução no tempo dá para ver também que tivemos uma evolução importante aqui o gráfico pega de 2017 para cá dá para ver que nesse período praticamente chegamos ao 97% e o gráfico do lado mostra também que há um crescimento de tablets computadores de mesa já era digamos o tradicional notebooks vem vindo também mas tablets é o que mostrou maior crescimento nesse período em relação à conexão à internet isso também é uma coisa importante destacar a maior conexão à internet obviamente é sempre por fibra óptica então a conexão por fibra óptica é o que dá melhor resultado em termos de desempenho existem ainda algumas conexões que sobraram DSL modem 3G 4G etc e tal das antigas móvel rádio e satélite mas certamente o importante nas regiões remotas satélite continua sendo uma alternativa porque não tem outra forma de chegar com fibra óptica mas o ideal é que nós pudéssemos migrar isso para a fibra óptica aqui tem um exemplo de como é que estão as velocidades de novo só para olhar isso de uma forma mais impressionista dá para ver que as velocidades têm melhorado no decorrer do tempo essa parte laranja é acima de 100 megabits por segundo vai ver que ela era bem pequenininha em 2017 hoje já tem um terço nessa região a parte cisa não interessa porque não houve resposta porque não sabe dizer qual é a velocidade dá para ver claramente então que diminuíram as velocidades menores e cresceram as velocidades maiores uma outra comparação importante é entre empresas públicas e privadas em departamentos públicos e privados e os que têm internação e os que não têm internação internação com menos de 50 leitos ou mais de 50 leitos e os que têm serviço de apoio a diagnose e terapia de novo dá para ver que há um importante crescimento nessa área como eu falei os dados estão disponíveis eu não vou perder tempo divulgando isso em grande detalhe porque está tudo disponível para quem quiser olhar uma outra comparação que pode ser interessante quando existe sistema eletrônico do registro de informações de pacientes isso é cada vez mais importante pela digitalização todo mundo está envolvido em conseguir uma digitalização de todos os sistemas nacionais e nós temos aí esses gráficos que mostram que em parte a área pública está um pouco menos menos atendida do que a área privada mas os números são bons acima de 74 85% em bom estado mais uma pergunta por isso que eu falei que é importante termos um elenco de perguntas importantes essas são as perguntas que nós fizemos pode ser que está faltando alguma pergunta pode ser que em breve nós tenhamos que fazer um enriquecimento nessas perguntas as perguntas que foram feitas foi que ferramenta você usa para isso se tem firewall se tem senha com proteção senha com duplo acesso se tem assinatura eletrônica certificado digital e dá para ver de novo na área privada você tem números um pouco melhores do que na área pública mas os números em geral não estão ruins estão bastante razoáveis em relação a LGPD também é uma pergunta que apareceu é importante checar isso porque é novidade desde a NPD desde a lei geral de proteção de dados é importante que se tenha um responsável pela privacidade os dados de saúde do indivíduo são dados críticos e precisam ser evidentemente tolhados com o devido cuidado então quem tem documento quem tem digamos conformidade em relação à LGPD aqui tem um gráfico que mostra isso mais ou menos como está a situação temos aqui por exemplo quem tem aqui é com internação sem internação mais leitos ou menos leitos a curva como cresce isso quem tem política de privacidade declarada quem tem encarregado de dados pessoais etc e tal dá para ver a curva aí fica aí à disposição para quem quiser olhar com cuidado como falei isso está disponível na internet para quem quiser olhar e finalmente aqui temos a governança e gestão como estão as coisas de novo com internação sem internação e com internação de mais leitos ou menos leitos e público e privado os saúdos que tem departamento de TI saúde que tem TI conformação em saúde de novo os números não tem muita disparidade nos números os números são bastante razoáveis e vai para esse lado serviços oferecidos via internet e telesaúde evidentemente teve um grande incremento devido à pandemia e tudo mais dá para ver que as curvas são de 2022 mas nós temos aí uma distinção entre equipamentos de novo sem internação com internação mais 50 leitos e que tem serviço de diagnóstico e teste via internet os que usam serviços na nuvem isso é que guardam os dados deles em nuvem certamente aí também tem preocupações adicionais sobre privacidade se a nuvem é segura ou não temos aí as curvas com internação e sem internação e finalmente aqui para terminar aqui estabelecemos que fazem análise com big data quantos usam análise de big data da big data é uma coisa importante para analisar a curva do digamos do público que é atendido nós temos aí os números básicos de público privado com internação e sem internação e o o tipo de tecnologia utilizada isso isso é também um detalhe importante que eu vou comentar rapidamente nós temos uma iniciativa importante de analisar como vai o uso de IA nos diversos setores da sociedade uma das primeiras que foi afetada com IA é a saúde a saúde tem muito uso de IA e nós temos aqui uma pequena análise de como é que IA é usado em saúde blockchain também uma coisa importante para a privacidade etc e tal robótica atualmente em operações cirurgias também é muito importante então aqui tem algumas curvas que mostram isso como eu falei eu não sou da área da saúde mas eu acho que esses dados são importantes para o pessoal da área e se algum dado desses estiver faltando seríamos de mais perguntas eu gostaria muito de ter sugestões de mais perguntas a serem feitas então esse aqui é digamos o resumo impressionista da coisa eu agradeço a atenção e fico à disposição para eventuais perguntas obrigado eu agradeço o senhor Demir Guetsco por sua exposição eu vou fazer alguns comentários até porque a deputada Flávia depois vai dar sequência primeiro eu agradeço bastante a apresentação dos senhores eu não sou uma pessoa técnica então eu gosto e a gente sempre aprende bastante então eu já fiz algumas audiências nesse sentido e eu como estava como relatora de um projeto de prontuário eletrônico eu comecei a me interessar mais pelo tema também entrar no tema e eu lembro e eu gostei bastante da apresentação e dos dados que o senhor Demir trouxe porque pelo que eu entendi dos números eu não consegui eu estou até com os slides aqui depois eu vou estudar um pouco até para ver se tem alguma contribuição efetiva para dar mas eu lembro que me impressionou muito em 2019 e 2020 que na época veio o ministro da ciência e tecnologia que estava junto com o ministério da comunicação e ele trouxe um dado que eu fiquei um pouco chocada e ele falou que tínhamos nós tínhamos sei lá 45 mil UBS era mais ou menos o número que foi trazido e 30 e apenas 37 mil tinham acesso à internet aquilo me chocou bastante ele trazia dados inclusive de estados brasileiros do norte eu acho que ele trouxe do Acre se eu não estou enganada era o Acre mas era da região norte que somente 2% das UBS eram informatizadas e eu fiquei muito impressionada com aquilo e pelo que eu entendi da apresentação aqui a gente evoluiu bastante tanto devido à pandemia como também por atendimento via satélite tudo agora ficou um ponto de interrogação para mim tanto na apresentação do senhor José Eduardo que trouxe na verdade projetos que estavam em andamento vários projetos inclusive relevantes de UBS de conectividade na questão do norte e nordeste eu tenho umas perguntas específicas aqui para fazer para cada um mas a minha pergunta que ficou no ar e também para o senhor Nereu que trouxe o planejamento 2028 e também para o senhor Demi que trouxe números e dados que aliás eu gosto bastante porque a gente consegue comparar público-privado e ver como é que a gente caminha com isso mas há um plano que foi feito de forma do tripartite pelo que eu vi do 2028 no que foi apresentado mas até que ponto ele é detalhado e objetivo porque eu participei de uma outra de um evento com o QIATAC que vocês devem conhecer também que falava sobre o The Cures Act americano que trouxe etapa por etapa dessa busca de conectividade e interoperabilidade onde tinha o passo a passo e o custo disso porque pelo que eu entendi e é uma pergunta eu estou fazendo uma pergunta há algo construído objetivo esse desenho que foi feito esse planejamento que foi feito há algo objetivo ano a ano por região com valores envolvidos ou a gente ainda está tateando e está construindo isso porque eu que estou na comissão mista de orçamento eu queria muito chegar no relator do orçamento falava olha precisa de x para esse ano x para outro ano para se tornar uma coisa que perdure senão a gente fica brincando de quem está no poder da vez e o interesse político da vez então essa é a minha primeira pergunta para os senhores então é a questão da evolução a questão se há realmente um planejamento de médio prazo de curto e médio prazo com valores porque senão a gente fica num blá 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 que infelizmente a gente não consegue chegar no objetivo principalmente porque a gente tem discutido muito o uso de recurso público e a falta de continuidade de política pública ainda mais a gente sabe que o nosso orçamento hoje infelizmente boa parte do orçamento foi capturado e não está a serviço de políticas públicas que perdurem então isso é um fato é uma coisa que eu já discuto muito assim eu sou muito divergente em relação ao uso de emenda parlamentar e tudo então é isso e tem uma eu vou para as perguntas para cada convidado que eu tenho aqui que são coisas mais específicas primeiro para o senhor José Eduardo você falou do InfoSUS 4 falou do Norte Conectado como projetos de conectividade para o Hospital Federal para a indígena e para a região Norte minha pergunta é se seria possível elaborar sobre a possibilidade de utilizar essa infraestrutura para a saúde digital para não somente utilizar em Hospital Federal e Comunidade Indígena que foi na verdade o projeto que você falou mas também no restante do Sistema Único de Saúde então essa é a minha pergunta que eu que eu eu gostaria de pontuar para o senhor Nereu especificamente um comentário até contextualizando até a apresentação que o senhor trouxe a gente vê uma evolução como eu já até explicitei aqui constante de políticas de vários governos dentro das diretorias técnicas do SUS então mesmo tem troca de governo dá uma reformulada mas a pergunta que eu queria fazer seria possível tecer algumas considerações sobre essas tendências de curto e médio prazo para essa implementação de saúde digital e como você apresentou aquele mapinha do 20 e 28 a minha pergunta é isso está avançando em 20 e 21 22 e 23 ou é um plano bonito que muitas vezes fica congelado ando um pouco para um pouco eu queria ver se realmente há um comprometimento tanto de orçamento como em relação a vinculação do orçamento a essa política que na minha visão tem a ver com a sustentabilidade do SUS eu acho que o SUS a gente tem que discutir como tornar o SUS sustentável então essa é a minha pergunta e se tiver algum entrave ou problema específico que o senhor explicite por favor agora e falando especificamente para o senhor Demir que trouxe tantos dados eu acho que eu ganhei esse livro inclusive o meu livro verdinho a última vez que eu encontrei com o Kia ele me deu e assim é muito bom a gente ver números a gente ver dados porque não é política baseada em achismo é política baseada em dado que faz toda a diferença e aí dentro desses números que o senhor trouxe você falou dos 96% dos estabelecimentos de saúde que possuem conexão com a internet em uma audiência anterior de interoperabilidade que a gente fez a gente viu um secretário do meu estado o município de Jundiaí falou que lá que é uma cidade que tem um compromisso em um plano de saúde digital ele tem muitos problemas de queda de conexão ele falou que isso era um dos maiores problemas e tal e eu queria saber se isso eu fico pensando na região norte nordeste que tem outros desafios que tem outras dificuldades até pelas distâncias até pelo acesso se isso também é uma coisa corriqueira e se é uma coisa baseada mais via satélite como é que é feito isso até pelo dado anterior que eu tinha que 2% das UBS de alguns estados da região norte eram conectados eram informatizados eu queria que você explorasse um pouco isso tá bom até para a gente ficar na mesma página essas são as minhas perguntas eu vou passar agora para a deputada Flávia para ela fazer as considerações delas deputada Flávia obrigada presidente eu queria assim de forma bem objetiva eu sou coordenadora de bancada do meu estado e participei do congresso do Conaz do Conazens lá no meu estado esse congresso nacional foi uma participação muito efetiva aliás a maior da história superou todos os recordes mais de 11 mil participantes e dentre as palestras que eu dei que eles me pediram foi para falar sobre como que a gente consegue otimizar melhor a destinação das emendas hoje a gente tem às vezes um desencontro nisso parlamentar quer ajudar mas às vezes as solicitações são feitas sem conhecimento técnico adequado muitas vezes é o vereador que não conhece o sistema muitas vezes é o prefeito que às vezes não consulta o secretário faz o pedido ali próprio às vezes o próprio secretário então assim a gente falou muito sobre isso a necessidade até de a gente ter um diagnóstico da rede do SUS de cada município o que ele já tem o que ele precisa para ele completar e atender melhor otimizar o serviço nessa rede que ele tem muitas vezes o município pequeno pedindo um hospital querendo uma estrutura que ali não comporta o aparelho de raio-x a mamografia num lugar então assim a gente sabe que o sistema ele tem aí a sua regionalização seus serviços regionalizados aqueles mais municipais então a gente a gente falou muito sobre essa intenção nossa de fazer hoje quando a gente fala em telesaúde a gente sabe que a gente precisa de equipamentos de nova tecnologia equipamentos que precisam ser atualizados que ficam ultrapassados com o tempo e eu queria de forma muito direta saber como que a gente consegue hoje como que está a aquisição desses equipamentos pelos municípios e estados como que isso acontece tem desafios em relação a isso está difícil como que a gente consegue ter esse acesso como que são essas licitações como que consegue atualizar esses equipamentos com a velocidade que a gente tem da atualização dessas tecnologias e a outra questão seria esses órgãos eles conseguem eles têm modelos de implantação da telesaúde já tem algum que funciona como que é e como que a gente pode ter acesso a essas informações e última pergunta a gente consegue ter um portfólio do Ministério da Saúde para a gente trabalhar as bancadas para a gente destinar e direcionar o custeio que já é destinado por nós e que muitas vezes a gente só manda o custeio mas o município é que define mas a gente consegue já destinar esse recurso do custeio da saúde para orientando olha aqui vocês podem adquirir isso a gente já tem prontos os projetos os pacotes para a gente otimizar melhor esse recurso e chegar na ponta então essas são as minhas perguntas obrigada deputada Flávia bem relevante isso até porque ela como coordenadora tem um grande debate nas bancadas estaduais até porque tem uma verba que pode ser destinada seria muito bom se a gente tivesse um cardápio específico onde tivessem os valores tal porque às vezes o parlamentar até quer ajudar mas não tem o que escolher eu vou devolver a palavra para cada um dos senhores para que vocês façam as considerações finais e que respondam as questões por até cinco minutos eu vou seguir a mesma ordem tá bom porque daí os senhores se organizam então passo a palavra aos convidados por até cinco minutos para que façam suas considerações finais com a palavra ao senhor José Eduardo Bueno de Oliveira diretor de informação e informática do DataSus Ministério da Saúde agradeço a palestra do Nereu a gente tem debates cotidianos nos GTs da comissão tripartite da construção conjunta dessas soluções deputada Adriana eu vou tentar aqui bem rapidamente a amplitude da pergunta nos desafia bom sobre a extensão do projeto de conectividade sim ele está pensado para chegar a todas as UBSs naquele ponto que eu falei talvez não tenha me expressado com clareza o projeto que nós estamos apresentando para a utilização dos recursos do FUST é nessa extensão do projeto de educação em que nós temos as unidades básicas de saúde mapeadas em sua grande parte na sua grande maioria a pouca distância das escolas então seria uma utilização complementar ao projeto das escolas nós conseguiríamos chegar na grande maioria das unidades básicas de saúde e isso de forma estruturada tentando responder a sua pergunta e também sobre a questão da organização dos projetos dos estados dos municípios tudo mais o Nereu chegou a fazer um ensaio ali e a gente só não trouxe ele por completo e vai acontecer a oportunidade no tempo certo está em elaboração o programa SUS Digital Brasil que ele tem uma participação um protagonismo bastante grande da CEIDIGI mas não só da CEIDIGI tem uma participação de todo o Ministério da Saúde e também dos nossos parceiros Conaz e Conazense estamos nesse ponto de debate agora na construção desse programa que pretende impulsionar então a transformação digital do SUS nesse programa está previsto que a gente possa trabalhar em cima de evidências que a gente possa trabalhar em cima de um diagnóstico deputada Flávia que a gente possa fazer o diagnóstico por região de saúde porque como a senhora mencionou às vezes um município quer uma coisa que não é para lá é para talvez o município do lado por conta das atribuições de cada um nos serviços de assistência então assim a busca é de construir esse acordo de diagnóstico por município por bairro por região de saúde pensando na região pensando no estado que a gente possa com esse diagnóstico a gente ter as evidências os números os estudos que nos nos permitam apresentar para a sociedade para o próprio ministério e para o congresso as necessidades efetivas e que aí a gente possa também orientar não só os recursos do ministério que podem sim estão pensados também para equipamentos para conectividade para o que for necessário de estrutura de acordo com a necessidade daquele ponto se levantado em cima do diagnóstico com fatos com números com estudos bem estruturados então o programa ele está nessa fase agora de construção tripartite está em discussão com as e com asens está sendo elaborado estão sendo elaborados esses indicadores em cima dos quais vai nos possibilitar fazer esse diagnóstico e aí direcionar melhor os recursos para essa construção da transformação digital no SUS sobre equipamentos sim nós temos previsão tem algumas ações que já estão no PAC bem delimitadas no PAC e a gente pretende potencializar ainda dentro do do programa SUS Digital Brasil que aí oportunamente espero que a secretária Anistela venha aqui apresentar para vocês tá bom muito obrigado muito obrigado ao DEME vou estudar todos esses números aí que são muito interessantes e orientadores para nós muito obrigado senhor José Eduardo Oliveira eu passo a palavra agora por até cinco minutos ao senhor Nereu Henrique Manzano para suas considerações finais agradecer as questões acho que a doutora Adriana percebeu a deputada Adriana percebeu bem a situação atual que a gente vive a estratégia foi fundamental a política nacional de informação ambos os documentos foram fundamentais para definir as diretrizes gerais a serem seguidas e a organização da própria RNDS da estrutura da RNDS é o que foi o que mais se investiu até agora que são fundamentais para os próximos passos porém esse detalhamento que vai realmente será necessário que é justamente quando eu comentei que eu estava bastante otimista era justamente porque esse projeto citado aqui do doutor José Eduardo vai demandar justamente esse diagnóstico a ser realizado em cada região de saúde em cada estado onde nós vamos realmente identificar aquelas necessidades para concretização disso na ponta então isso esse diagnóstico mais detalhado nós ainda não temos e é esse planejamento que vai se iniciar a partir da implementação desse projeto que eu acho que vai trará muitos subsídios e aqui também já respondendo a questão da deputada Flávia para projetos para emendas parlamentares etc acredito que esses documentos ao serem produzidos é lógico que isso não é um documento que se produz em curto espaço de tempo isso vai demandar um esforço enorme inclusive o próprio Conar já está semana que vem fazendo uma reunião das áreas de planejamento estaduais com as áreas de informação e saúde digital nos estados para que eles já comecem a se articular áreas de planejamento com as áreas de informação e saúde digital no sentido de estar construindo de estar eles vão ter que se organizar que muitas vezes as equipes da interlocução de informação não tem uma experiência maior na área de planejamento e esse planejamento esse detalhamento desse planejamento vai ser vai ser fundamental e essa esse é um dos motivos que eu deixo que mais nos deixa otimistas nessa proposta que está sendo nós começamos agora há poucas semanas a instituição de partite é justamente por ela trazer esse detalhamento que vai ser fundamental porque a gente não pode continuar só com princípios gerais como a deputada bem colocou e só mais um comentário em relação a a questão da do acesso à internet realmente nós temos um percentual elevado como foi bem colocado é o doutor Demir mas a questão que realmente pega ainda principalmente na região norte é a qualidade dessa internet as frequentes quedas a velocidade não é você pega ali a velocidade que seria adequada para um pontuário eletrônico para propriedades boa parte tudo bem avançamos como foi bem apresentado avançamos muito mas ainda nós temos ainda muito que avançar em relação a qualidade dessa internet dessa conectividade nas unidades de saúde e não só isso pode parecer contraditório onde eu falei que ele tem muito ainda que investir na atenção ambulatorial de média e alta complexidade no hospital hospitalar porque do mundo de infraestrutura de equipamentos não adianta eu ter só um equipamento na direção do hospital ou a internet eu preciso fazer toda a rede e integrar tanto em equipamentos como em rede local em cada serviço hospitalar de todas os espaços do serviço hospitalar ou do serviço de bilateral de média e alta complexidade e nisso nós vamos ter que investir ainda bastante principalmente nos serviços públicos e naqueles hospitais de menor porte muito obrigada senhor Nereu Manzano por suas considerações e agora eu passo a palavra ao senhor Demir Getsko que é diretor presidente do núcleo de informação e coordenação do ponto BR para suas considerações finais por até 5 minutos muito obrigado achei que foram apresentações bastante ricas do senhor José Eduardo e do Nereu e acho que complementa bem isso e devemos talvez até usar isso como maior integração e maior interação no futuro para podermos nos ajudar mutuamente os comentários que eu faria são os seguintes certamente as nossas estatísticas começam na internet que é a nossa raiz então a primeira medição que nós faríamos é se está conectado ou não concordo perfeitamente que é diferente estar conectado do que é a conectividade significativa que se chama hoje que é o seguinte você pode estar conectado para receber mensagem de texto e não conseguir fazer mais nada além disso você pode estar conectado de uma forma mais adequada ou menos adequada para a interação eventualmente até para a medicina interativa a longa distância isso é bem mais complicado e nós fomos então evoluindo nisso aí tentando medir esses números e o CIMET por exemplo mede qualidade da banda larga incluindo perda de pacote jitter latência que são dados importantes nisso segundo ponto importante nessa área é o seguinte dependendo do meio que você tem você ganha coisas e perde coisas por exemplo a fibra óptica te dá a melhor capacidade e estabilidade possível em geral é o meio que te dá a maior capacidade por outro lado o 5G te dá mobilidade se você precisa de mobilidade a fibra está travada lá mas conexões via celular e via satélite dariam mobilidade evidentemente você paga o preço de ter uma latência um pouco pior no caso do satélite uma latência bastante ruim e evidentemente também você pode ter dificuldade na qualidade outra coisa importante nisso e por isso que a gente usa as caixinhas do CIMET para medir é que essas coisas também tem efeito estatístico quando você contrata uma banda ela não é garantida 24 horas por dia 7 dias por semana porque depende da situação geral do sistema se você por exemplo está usando um celular numa região onde tem uma aglomeração de indivíduos usando a mesma célula você vai ter uma qualidade pior e isso obviamente é estatístico não é determinista por isso que é importante que a gente tenha as caixinhas instaladas como temos nas escolas e nas e 4 mil estabelecimentos de saúde como foi dito na pesquisa porque as caixinhas medem isso durante o dia inteiro e te dá uma curva mais adequada você não tem a surpresa de estar ótimo às 3 da madrugada e estar a péssimo às 6 da tarde então isso é uma coisa que varia bastante depois que a gente examinou a conectividade o segundo ponto que também é muito importante é ferramentas adicionais e aí eu vou citar de novo a LGPD porque dados de saúde tem que ser fundamentalmente portáveis portáteis você tem que ter portabilidade dos seus próprios dados por outro lado são dados críticos que você não gostaria que vazassem então se tem criptografia no processo ou não se usa blockchain ou outra ferramenta qualquer que permita ao mesmo tempo a portabilidade e a segurança dos dados se tem dupla assinatura em suma tem uma porção de características que nós estamos levantando agora que surgiram a partir das perguntas da LGPD e que também são digamos tornadas ainda mais críticas em relação a isso quando você entra com inteligência artificial que também gera uma porção de comentários adicionais como falei temos um estudo de panorama setorial de IA na região da saúde eu não apresentei isso agora mas está disponível a quem quiser olhar lá então nós temos avançado além da área da simples conectividade internet para outras áreas igualmente importantes certamente na área de conectividade como foi muito bem falado pelo Nereu você precisa ter a chamada conectividade significativa adianta dizer que tenho 256 kb por segundo você não vai conseguir fazer nada interativo nessa velocidade você teria que ter pelo menos sei lá uns 10 megabits por segundo em suma isso tem que ser examinado com a lente da qualidade e do uso que você está fazendo com isso em suma de novo temos aí dados nessa região mais básica temos alguns dados na região de LGPD e de IA e gostaríamos de ter sugestões para fazer perguntas mais interessantes que pudessem gerar digamos fotografias mais completas da área o que a gente tem feito isso em 2013 é lentamente ido avançando nessa região das perguntas mais complexas porque daí teremos uma fotografia mais adequada de novo agradeço aí ao convite e estamos à disposição para outras conversas se for o caso obrigado muito obrigado senhor Demir Getsko pelas suas considerações finais eu vou passar agora a palavra para a deputada Flávia Moraes que é a relatora dessa subcomissão para que ela teça alguns comentários e eventuais encaminhamentos deputada Flávia bom eu acredito que nós tivemos aí um bom debate hoje obrigada pela presença nós vamos no nosso parecer acompanhar nós teremos outras audiências públicas vamos estar detalhando vários temas como eu já disse é um tema novo nós estamos construindo uma política pública importantíssima para o futuro para o acesso das pessoas da saúde então eu quero aqui mais uma vez é parabenizar a deputada pelo trabalho dizer que nós seguimos aí construindo um relatório dessa subcomissão que com certeza vai trazer um grande avanço para a saúde no nosso país muito obrigada a todos e aqui vamos caminhando para o encerramento muito obrigada deputada Flávia então eu agradeço aos senhores convidados pelas ilustres presenças e contem conosco com a subtele saúde nós estamos aqui super abertas para qualquer sugestão para essa construção que já falamos estamos à disposição dos senhores nada mais havendo a tratar encerro a presente reunião antes convocando para reunião de audiência pública terça-feira dia 17 de outubro às 10 horas neste mesmo plenário declaro encerrada a presente audiência pública com a subtele saúde